Minas, cê não sabe, mas eu tô pensando em tu o tempo inteiro Aquela cara de safada que cê fez foi desmantel Geral comentando na área que teu coração é de gelo Vou botar fogo na cama e ter teu corpo por inteiro Eu tô envolvido e ela é perigo Tipo aquele estilo de AK A cara do crime, ela gosta disso Ela é do tipo que pula na bala A bloqueira se envolveu com os envolvidos Mostrou seu talento e agora eu que tô fudido Só não joga na cara que eu não presto, amor Que eu tô tentando Desviar dessas balas de ponto 40 que é você dançando Mas você sabe bem, sabe bem do que é capaz Passa lá em casa mais tarde Que a gente vê o que a gente faz Nego, me levanta pro ar Mostra os prazeres da vida Não tô querendo amar Você sabe sua amizade colorida Sei que cê vai adorar Os truques que eu sei fazer por cima Vai, pode admirar Me diz que cê tá curtindo o clima Só não pode apaixonar Coração de gelo Mas cê sabe esquentar Tendo no espelho Do teto Pode empurrar Vai, puxa meu cabelo Nego, só pra te endoidar De fios em vermelho Só não posso apaixonar Coração de gelo Mas cê sabe esquentar Tendo no espelho Do teto Pode empurrar Vai, puxa meu cabelo Nego, só pra te endoidar De fios em vermelho Paloqueira Se envolveu com os envolvidos Mostrou seu talento E agora eu que tô fudindo Só não joga na cara Que eu não presto amor Que eu tô tentando Desvia dessas balas de ponto 40 Que é você dançando Mas cê sabe bem Sabe bem do que é capaz Passa lá em casa mais tarde Que a gente vê o que a gente faz Fazer você se apaixonar Desse coração de gelo Eu tenho a manha de esquentar Te olhando no espelho Do teto Vou empurrar Puxa esse seu cabelo Nego, só pra te endoidar Rasguei esse fiozinho vermelho Só não posso apaixonar Coração de gelo Mas cê sabe esquentar Te olhando no espelho Do teto Pode empurrar Vai, puxa meu cabelo Nego, só pra te endoidar De fios em vermelho É, 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 é 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 É, é Foco e gelo É, é, é É, é, é É a